Fala que nós estamos, os índios são preguiçosos, que não fazem nada na moradia da BFN4. Sempre falam branco assim, mas não tem como pessoa que ajuda nessa parte para nós melhorarmos a nossa alimentação. Então por isso que queremos ver com ele, se ele pode, ele tem como, a gente tem possibilidade de ajudar com o projeto para fazer essa... Ajudar financeiramente. A comunidade já tem um projeto, né, que foi discutido com todos os caciques essa semana, que é o projeto do peixe e da galinha, e ele, claro que ele está sabendo disso, e ele vai ajudar também. Se acontecer, fica legal. Sim, não vai fazer uma coisa exclusiva, a gente já tem uma missão, um big project, o que nós estamos fazendo com a comunidade. é sobre o peixe e o chão, sabe? Para todas as pessoas que já estão com a Katoquiana. Ok. O que o que você acha que está fazendo com o seu objetivo? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Se você estiver em Londres com ele, vai ser uma grande oportunidade para ele entender o que realmente precisa nesse projeto. Então, antes de chegar em Londres, é importante que o Pinheiro venha com uma intenção. É importante que ele vá para lá com uma intenção. Se eu sei que ele tem uma intenção, então nós podemos trabalhar com isso. Isso é importante. Isso é importante. Então, em Londres, eu já tenho três negócios. Eu tenho 145 staff, men e mulheres. Então, a gestão é algo que eu tenho feito desde que eu tenho 21 anos. Organização, logística, é um recurso humano. Isso é muito bom da organização, logística, humana logística. Isso é minha habilidade. Eu fiz muitos erros. e aprendi com eles. E aprendi com eles. E ainda aprendi com eles. Então, que eu vou fazer um tempo. Então, eu vou fazer um tempo. Para misturar. Para misturar. Para misturar. Para misturar. Para misturar. Para misturar. Mas eu estou preparando todo ano. para ficar disponível. Para este projeto. Para ficar disponível. Para este projeto, e partir para o futuro. Então, para ficar disponível. Para ficar disponível. Para ficar disponível. Então, a organização de pessoas massas, pessoas massas, traz para ele mais confiança sobre esse projeto. Então, eu vou voltar para casa de aqui. Ele vai descansar em dezembro. Eu vou se concentrar no meu negócio, no meu espírito. Eu vou construir a minha força. 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 Fique forte. Fique forte. Descanso. Puxa um tempo para ele. Puxa um tempo para ele. Ele vai ter Natal. E em janeiro. Nós vamos, nós começamos. Vocês começam um projeto. Puxa um tempo para ele. Ele está abrindo um negócio. Um novo negócio. Um novo segredo para o New World Project 2020. O projeto. Um novo... Então, nós estamos abrindo um negócio. Ele está abrindo um negócio, um trabalho. Então, vocês podem começar. Na Inglaterra, com foco. Em construir a comunidade. A comunidade de cura. Para trabalhar também no website. Para levar fortemente em pequenos passos. E a preparação para Pinha. Para chegar lá em março. Para chegar lá em março. Gente, só fale em curto. Não fale muito do lado. Porque a gente não consegue. Boa noite a todos. Boa noite, Chailuco. Eu sou o Mutsai Varinawa, sou líder espiritual do povo Varinawa. Eu trabalho com medicina, com ayahuasca, com cambo, com rapé, sananga e eu tô assim, senti emocionado mesmo, né, que tá, o Luque tá colocando esse projeto para o futuro, para o povo Varinawa e nós estamos felizes nesse momento, né, nessa reunião mais importante pra nós. E na minha futuro, e como sou líder espiritual, tô pensando que é um projeto que é importante pra nós, tanto faz na segurança alimentar e registrar a nossa cultura, né, tanto faz na música, na história, na medicina. E o Luque, né, pra já tô vivando na Europa, né, e a tô pinha inglês forma a Icainha. Durante cinco anos, arranjava pra pinha estuda a Icainha, Europa, né. É, né, pra já tô vivendo onsPa encontro o futuro. Foi fazendo os nossos sites nachem, né, pra já tinhamUp denen... ...ните os nossos dias todos os dias de São Paulo... ...dosos dias dela,oni meio 20, 21 – 22, escola da Váinantes... ...não que a gente voltou nos suas pegadas dentro da área, na área. P балetinha, sim, soma região dela... ...não o Brasil foi no clxi, né, pra já tô improvedależmente. Aqui nos dias. Aqui no Põe o Marloso. Aqui no Pão do Pão de Milagres. Nós não mostramos aqui. Os gringos eram 1.0. Fora do Brasil. Brasil. O Brasil era 3.0. O dia tinha 4 anos. Eu, por exemplo, não era 1.0. Aqui no Pão do Amoso, tinha 4 anos. Um, por exemplo. Às vezes, eu não estou a fazer o bairro, mas eu não estou a fazer o bairro. E eu não estou a fazer o bairro. Eu sei que a minha vida foi fazer um bairro, mas eu não estou a fazer. Essa gente dá bem. A comunicação não existe na internet. Não existe famílias, não existe famílias. Não existe famílias. Não existe famílias. Não existe famílias a internet. Não existe famílias. Riscos de perigo estão caindo. Minha mãe caiu. Não a morte caiu. Mas o parente não quer reclamar, mas o parente não quer pôr te chamar aqui. Com essa reunião, ele tem a preocupação do povo marinal, dessa família, na construção da escola da floresta. Ele acha que a escola da floresta é uma coisa mais importante que nós temos que ter. Como ponto de referência de todo o conhecimento do povo catuquino. Para que através dessa medicina, dessa mensagem, as pessoas, os irmãos do mundo inteiro, venham conhecer essa tradição tão rica que carregamos. E, além disso, ele tem preocupação na questão de transporte. Para que as pessoas sejam conduzidas do aeroporto para a aldeia, fica mais fácil. E também, e a comunicação. Muitas vezes, a gente enfrenta muita dificuldade. em comunicar com os nossos amigos de outros países e do Brasil, por falta de acesso à internet adequada, específico para esse trabalho. Então, precisamos dessa comunicação para facilitar o nosso trabalho. Tanto para nós e quanto para os nossos irmãos que vêm de fora. para se comunicar com a sua família, para se comunicar com a sua família, com seus amigos e usar no seu trabalho. para se comunicar com os nossos irmãos que vêm de fora. Para se comunicar com os irmãos que vêm de fora. Para se comunicar com os irmãos que vêm de fora. para se comunicar com os irmãos que vêm de fora. E o visitante vai vir na rua que se vai lá. A Matasca não é o Kuchis vai vir. Então, o principal é o Nanguei. O Nanguei, o Nanguei, o Nanguei, o Nanguei. E o Nanguei, o Nanguei, o Nanguei, que se vai lá em Maricu, o Nanguei, o Nanguei, o Nanguei. E o Nanguei, o Nanguei, o Nanguei, o Nanguei. Ele está falando, o Tchanu, o maestro do Cambô, Está falando que ele está muito feliz de ouvir a fala do Luke com seus planos de projeto e a sua preocupação, muitas vezes, por a gente não falar outras línguas. Muitas vezes somos enganados por quem está representando, por quem está falando na gente. E para não acontecer isso, é importante que algum do povo Varináua aprenda o inglês para estar falando, representando a sua família. E fala que espero que esse sonho se torne realidade para todo o povo patoquina. E assim ele espera que esse projeto de futuro traga benefício para essa família e para a humanidade. Consegueus acompanhar e assumir a escória por ele. Não consegue 상ar. Mas você tem que nos disputar e começar com a 사 של flores. Enquanto aqui entram nom or también, a gente não quer ver a brincadeira, A gente não quer ver a turma na sua família embora. Eu não estou em confuso. Esperanças e o Yamago, é muito grande que eu não estou. Então eu não estou em fútbol... Não estou em fútbol em um campo. Não estou em fútbol. Não estou em centro de Mestre e de Fútbol. Eu não estou em fútbol. Eu estou em fútbol. Eu tenho que construir para aqui. Então, no ropa não, na minha vida que se atrapa em dezembro, ontem me caíno, de janeiro, o projeto aqui no Samação-Manação. Eu tenho que ir, aqui se me ensinou, asfonso. No ropa não, o sabão, não quer, não caíno, não caíno, É importante, quem é que é? É importante. Nós somos ofensos para fazer isso. Nós somos ofensos em torres, mas nós somos de sangue. Nós sempre fazem a forts que nos vão continuar. Nós somos de avanços, nós somos de avanços, mas nós somos unes comげiras. O que é que? O que é que? Tá. O que é que? O que é? O que é que é que? É um pouco de água. Para finalizar, ele falou que muitas vezes nós fomos enganados pelas pessoas que não têm bom coração. Muitas vezes as pessoas chegam nos aproveitando, prometendo ao grande Espírito que vai fazer alguma coisa, mas sempre as pessoas fogem da sua conversa, do seu comprometimento. E espero que essa parceria, essa amizade, traga bons frutos para a família Varináua e para a humanidade e assim ficamos aqui esperando o retorno dessa promessa. E sempre vamos estar conectados no Espírito, no pensamento e na matéria através da medicina sagrada. Para o pessoal vem dormir tranquilo e hoje nós estamos precisando de construção. Esses espaços que nós fizemos com nosso trabalho, com nossa força e através da medicina a gente construir esses espaços. Esse espaço é para nós todos, todos os irmãos que vêm visitar e como nós estamos acontecendo hoje, esse momento, uma vivência. Todos os irmãos que vêm até aqui, estão aqui, estão participando da nossa festa, estão olhando nossa cultura de perto, como o povo Varináua sempre praticando a nossa cultura. Por isso, a gente quer essa construção de escola da floresta, mais importante para nós. Então, essa é a minha palavra que eu estou colocando, que o Lucas está sentindo essa força, que está sentindo que está consagrando nossa medicina junto com o povo Varináua. Esse é o caminho, esse projeto é o caminho da medicina. Como o Lucas já participou do nosso festival, está consagrando Ayahuasca, Cambuco, ele abriu esse pensamento, que ele sentiu essa alegria do povo Varináua. Corrige o foco. Corrige o foco. Então, Lucas, parabéns. Nós estamos juntos. Nós vamos ajudar você na força, na energia para você, para você caminhar, para você buscar um bom projeto para nós. Um bom projeto para nós. E vamos trabalhar juntos. Então, gratidão, Lucas, boa viagem para o retorno, para a sua família. E sempre nós estamos conectando com a medicina, como está falando. Então, é mais importante que o Pinhar, que vai estudar sobre a língua inglesa. É muito importante. O Pinhar vai estudar a língua inglesa. Estou pedindo grandes espíritos para que o Pinhar vai aprender inglês. Que é mais importante e futuro para nós. E ele vai aprender, quando voltar, vai passar esse conhecimento desses jovens. Esse é o primeiro, mais importante que eu estou sentindo. E, então, a minha palavra é isso. E grandes espíritos estão escutando. O Espírito do Samauma está escutando o que nós estamos falando. Nós temos que falar as verdades. Então, a nosso Deus, que o Capinho Itiari está vendo. Está abrindo o caminho. E está... A luz que está iluminando. O Luque para... Que bom trabalho. Que bom projeto. Vai chegar aqui na aldeia Varinal. Então, só isso é minha palavra. Muito obrigado. Auxão. Auxão.